Oi gente, vocês estão sabendo que agora está tendo o projeto Verão no Lago, né? Aqui organizado pela TV Tarobá. Está um sucesso, já aconteceram duas edições e vocês vão ver agora as duas que já aconteceram. Essa que a gente vai ver agora é do sábado retrasado. Você não pode perder esse evento, gente, é muito legal, tá? Vamos ver então a do sábado retrasado e depois eu vou mostrar a do sábado passado. Roda aí! Todo sábado você tem um encontro com a gente aqui, viu? Com a gente da TV Tarobá, com os nossos parceiros, levando qualidade de vida e exercício para vocês. E também um encontro com a sua saúde. Todo sábado é o Verão do Lago aqui da TV Tarobá e eu espero vocês. Olha o que teve nesse sábado agora, que delícia que foi. Ninguém melhor do que Carol Borba, profissional de educação física, super competente para falar da importância do exercício físico, né, Carol? É, Lu, eu costumo dizer que exercício físico é plano de saúde, plano de doença são os outros, né? A gente tem que se exercitar, se você for no médico ele vai mandar você fazer o quê? Para melhorar seu colesterol, para melhorar sua qualidade de vida, né? Exercício. Qual que é a recomendação diária? Recomendação diária, 30 minutinhos, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde. Estão aqui com o Madureira. Tudo bom, querido? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. E o taekwondo aí, poxa vida, hein? Quem é que não para para assistir? É, realmente é uma modalidade muito bacana, né? Que é acessível para todas as pessoas, crianças, jovens, adolescentes, adultos. Então, realmente, com essa parceria aí com a Tarobá, a gente quer mostrar aí que o verão tem que ser vivido com esporte, com atividade física, né? E proporcionar isso aí para a galera, isso aí é uma superação bacana. Capoeira com as crianças, quero ver você jogar Paraná. A criançada se te veste, né? Demais, demais. Capoeira é bom demais, né? É a cultura do Brasil. É a cultura brasileira. É a cultura brasileira, e não para nunca, viu? O pessoal do Makulilê está aqui para agitar no verão do lago do TV Tarobá. E o pessoal que passa aqui tem barriga de cereal de graça. Nós fomos convidados a participar desse evento, juntamente com o TV Tarobá e toda a equipe da Tarobá. E a primeira mão falou, vamos participar. Vamos participar porque Nutri tem que estar presente nesse evento. Nutri preza saudabilidade, sustentabilidade. E o evento encaixou perfeito com a diretriz da Nutrimental. Andréia, o que é esse negócio aqui que a CMTU trouxe que está encantando todo mundo? Pois é, isso aí nós chamamos, nós damos o nome de cadeira de impacto. Que, na verdade, é um simulador de um acidente de trânsito a, no máximo, 5, 10 km por hora. Gente, então a pessoa sente na pele como seria. É, sente na pele, né? O pessoal para ali no seu setor, ali no seu stand de pilates, todo mundo fica encantado. Primeiro, com os equipamentos, que são maravilhosos. E segundo, com a possibilidade de vivenciar o pilates. É, o principal intuito é realmente trazer e oferecer para as pessoas, conhecer o pilates. O que é o pilates, como ele funciona. Pilates tira dor. Tira dor, resgata movimentos perdidos durante a falta do uso. Tá uma delícia, não tá, gente? Legal, né? Agora vamos ver o que aconteceu sábado passado, tá? Roda aí. Segunda versão do projeto Verão no Lago TV Tarobá está um sucesso. Dá uma olhada no que rolou neste sábado. Por que você tá chorando, minha linda? Ai, eu fiquei emocionada, eu não acredito que eu fui tão longe. Quantos quilos você perdeu? 31. Não tem nem um ano ainda. É mesmo? Então eu falo para todo mundo, se eu posso, você também pode. Qualquer um pode. Não precisa de cirurgia, não precisa de remédio. Gente, é só querer. Não perdemos um programa teu e eu, meu esposo, minha filha. Não perde não, é? Não? Tá colocando em prática todas as dicas de saúde. Mais uma. Mais uma. Tá colocando em prática as dicas de saúde. Tudo certinho. E o Zoninho, consegue virar? Consegui virar. Menina do céu, Zumba? Quem é que resiste a Zumba? Gente, é sem explicação, não tem. Você escutou a música, todo mundo vem, faz e pede mais. O pessoal adora. E é o verão, o verão é isso. O que é o seu nome? Rio Gustavo. Você tem quantos anos? Sete. E você vai fazer o que aqui? Pincar. Dá um beijo. Hoje a gente se prende muito a cuidar das pessoas só no momento de doença. Aqui é uma oportunidade de a gente proporcionar as pessoas a mudar de vida. O pessoal gostou, veio, fez, arrasaram. A gente foi passando as aulas, o pessoal fazendo os exercícios e a gente mostrando os equipamentos novos. O pessoal adorou. Ah, eu acho que o pessoal gostou, viu? Nós adoramos. Gostou sim. Dá uma olhada na carinha de satisfação do povo aí, ó. Tudo pra melhorar a sua vida, a qualidade da sua vida, tá? É uma grande iniciativa da TV Taroubá e a Refico está participando junto desse evento, junto com o Energético Furioso e com a água hidratar, pra trazer mais energia pra galera aí e nutrir eles na caminhada em volta do lago. Porque a água é qualidade de vida, é importante. Pelo menos dois litros por dia. É isso mesmo. E se for é da Refico. Isso, hidratar. Prazer é nosso estar participando. Porque esse tipo de atividade é muito interessante pra cidade. De ter essa movimentação com o pessoal fazer atividade física. Então a gente busca parceiros com vocês pra que a gente realize mais eventos como esse em Londrina. Trazer o esporte pra garotada, né? Pra quem não conhece algumas modalidades ainda, tá vivenciando e vê que o esporte é saúde, é vida, é amizade. Então, tá de parabéns a iniciativa de vocês e do Sando do IPEC aí. E tem mais, tá? É qualidade de vida e é conscientização que o projeto Verão do Lago aborda com todo mundo que passa por aqui. Por exemplo, tem vários projetos de conscientização pra população. Isso. Nós estamos aqui hoje orientando a população quanto a várias questões ambientais. Por exemplo, a questão de animais abandonados, a questão dos fombos, a questão da queimada, falando sobre a biblioteca móvel ambiental, conscientização com relação às questões ambientais. A gente tá fazendo doação de mudas pra plantio na arborização urbana, na calçada, pra plantio na calçada, quem tiver interesse. A gente tem cinco espécies disponíveis pra plantio onde tem fiação e pra plantio também onde não tem a fiação. Inclusive, esse é um tema tão interessante e tão importante, a gente deixar a nossa cidade mais verde e um ar mais puro, consequentemente, né? Com certeza, de extrema importância, a conscientização, que as pessoas se conscientizem cada vez mais a plantar, efetuar plantio nas calçadas, nas áreas públicas do município. Sente o remelete. Sente o remelete. Aqui é diversão pura, tá? Sábado de manhã é assim, né? Ótimo, maravilhoso. Não sei se eu vou acreditar, porque o nosso evento é uma caixinha de surpresa. A dona Merinda, ela é a criadora do Melô da Dengue. Melô da Dengue. É assim. E, 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 pumaceira tá saindo lá de lá. Tem alguém queimando coisa, tá botando pra quebrar. São os agentes de saúde que só querem nos ajudar. E, 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 e... Ajuda, Lu! E, 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 fumaceira, a, 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 fumaça. E, 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 fumaceira, a, 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 fumaça. A educação começa desde pequenininho e o pessoal da CMTO aqui tá pra orientar a criançada de uma forma muito divertida. Eu achei o máximo isso daqui. É, esse é um dominó com, na verdade, em vez dos números, eles têm placas de trânsito, né? E nós temos também essa cartilha aqui, que é um jogo. A criança vai montar o dominó, o dado, vai escolher um carrinho e ela vai realizar o percurso aqui jogando o dado, né? E aqui tem informações sobre trânsito e a criança vai acabar se orientando usando o joguinho. Arrasou! Olha que fantástico! Nós estamos muito felizes, porque esse é um projeto pra população de Londrina, pra trazer as pessoas pra cá, pra aproveitarem com a gente, curtirem, fazerem atividade física. E o primeiro final de semana foi um sucesso. E esse final de semana também, mesmo com essa expectativa de chuva, o tempo tá estável, tá fresco, tá uma delícia e tá sendo mais um sucesso. E todo sábado sempre é algo diferente, né? Mas o intuito maior é sempre levar qualidade de vida, uma forma da gente viver bem, com conscientização, isso tudo é fantástico. É, nós pensamos em alguns pilares, porque a qualidade de vida envolve a questão da atividade física, da alimentação saudável, mas tem outras coisas que são importantes também. Gente, a Lanita, toda sua dona, tava correndo aqui no lago, Lanita. Isso mesmo! O importante é se mexer, né? O importante é fazer exercício, né? No agar, correndo, do jeito que você quiser. A gente tá fazendo um trabalho bem legal e procurando fazer tudo certinho pra brilhantar os eventos da Tarabá. Vocês acreditam que o Heine perdeu quantos quilos? Doze quilos. Doze quilos, fazendo o quê? Caminhando, comecei a correr e o auxílio de academia. Qualidade de vida começa com mudança de atitude. Eu tô encantado, parabéns, TV Tarabá, vocês são demais. Projeto Verão no Lago, tem mulher bonita? Tem umas mãos bonitas do Paraná! Do Brasil também? Não perde não, gente. Projeto Verão no Lago. Nesse sábado não tem, tá? Porque é carnaval, mas sábado que vem estaremos todos lá. Vamos pra lá também, tá?